Meque é, meque é, família daqui fala o Jota Privado Atenção, é o Jota Privado Bomba, João Lourenço Manda prender Professores que solicitavam A audiência Com o mesmo em Benguela Tudo isso e muito mais para você acompanhar aqui Agora no canal MS TV A TV que chega de você, a TV que não bajula Você maniga, oi Ouve a Lourenço Look me please, look me Você Não pode se comportar de tal forma Senhor Esse senhor, por isso que eu falo mesmo É para levar gindongo Não, não há outra coisa Não há outra fala Está a entender? Antes de entrarmos aqui na matéria Quero pedir para vocês internautas, por favor Inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem Deixem aquele like maroto, deixem deslikes Se eu não curtir, comente bastante família Ok? Siga meu Instagram, siga meu TikTok Que é muito importante Você que quer divulgar A sua marca aqui no nosso canal É só você entrar em contato conosco Os números são esses Os contatos são esses, ok? Então se é mais bobo, se é mais longas Vamos aqui para a notícia João Lourenço Manda prender Professores Que solicitavam A audiência com o mesmo Está a entender? Eu falo assim Esse presidente Não sei se se mente Não sei se é o comportamento dele mesmo Porque não é possível Não é possível Que um professor Um professor não Um presidente Não sabe verdadeiramente O que os cidadãos querem O que o povo quer Não entendo isso Não consigo entender Como é que um presidente da república Vai mandar prender Pessoas que estavam aí pra Que só queriam Reunir com o mesmo Ah, mas Jota Privado Tem que marcar audiência Vocês acham que Para esses jovens professores Para irem atrás Do João Lourenço O momento que ele está em Benguela Nesse instante Não é porque já tentaram De outras formas Mandar carta ao governo provincial E não foram ouvidos Foram barrados Por quê? Porque supostamente São ativistas Ligados a quem? A UNITA É assim Infelizmente é assim É nesse nosso país É assim Todo jovem que reivindica Que acha Todo jovem que Sente que o país está mal É visto como oposição É visto como a UNITA Sim É oposição Está a entender? Mas também tem militantes Do MPLA descontentes Estão a se mentir Eu conheço Que estão a passar fome Que estão a passar A mesma situação Que esses jovens Estão a passar Olha aqui família Quatro candidatos A professores Em Angola A espera de inserção Há dois anos No Ministério da Educação Foram detidos Pela polícia Do MPLA Em Benguela Na segunda-feira Dia 3 Quando tentavam Uma audiência Com a presidência Da república De nome João Lourenço Que tinha acabado De chegar Aquela província Para uma visita De trabalho Está a entender? Fonte voa As detenções Ocorreram Nas imediações Da administração Municipal de Benguela No dia em que Ativistas cívicos No balanço Das manifestações Contra o custo De vida A 17 de junho Denunciavam Denunciavam Graves violações De direitos humanos Numa cela Com mais de 55 Detidos Há duas semanas Precisamente Num encontro Com a vice-governadora Provincial Para a área Política e social Lídia Amaro Já os candidatos Manifestavam vontade De dialogar Com o presidente Da república A quem Intencionam Dar conhecer O que se chamam De injustiça Eles alegam Que tiveram positiva Nos exames Daí exigem A sua inserção Imediata Mas a ministra Do setor Luís Agrilo Já fez saber Que todos Terão de ser Novamente submetidos A testes No concurso público Anunciado Na última semana Estas detenções Semanas depois De uma série De protestos Com pedidos De exonação Da governante Ocorreram Num jardim Quando companheiros Se encontravam No governo Provincial A reforçar A necessidade De uma audiência Com o presidente Da república Ativistas Denunciam Violações De direitos Humanos A polícia Do MPLA Já contactada Ainda não reagiu A esta situação Nem as denúncias De tortura Numa cela Com capacidade Para mais Ou não Mais de oito Pessoas Que nesse momento Encontra-se com 55 pessoas Em conferência De imprensa Os manifestantes Falaram em tortura Com recurso A coronhadas Tendo um Apresentado Vários ferimentos A tentativa De assédio sexual A uma jovem A ativista Gisela Alberto Mas houve Mais Segundo o ativista Fernando Duval No decorrer Da visita Do presidente João Lourenço Em companhia Dos seus homólogos Da Zâmbia E da República Democrática No âmbito No âmbito Do corredor Do Lubito Prevalecia O silêncio Do comando Da polícia Do MPLA São mais de oito mil Os candidatos Compositivas Mas excluídos Por falta de vagas Em todo o país Quanto às ocorrências Após os protestos Contra o aumento Da gasolina E alta dos preços Da cesta básica Os ativistas Descartam a apresentação De queixa-crime Argumentando que Nunca há responsabilização Dos autores Família Fonte Como é que fala Voa E o site ClubeKappa.net E para a família É basicamente isso Está a entender Pessoas que estão Só aí para reivindicar Os seus direitos Volto a reiterar Quem sempre dá aso Às manifestações Ou essas situações Esses pedidos Que a juventude Tem feito Para o governo Para as administrações Entre outros É a polícia Do MPLA Porque se a polícia Não se metesse Não Como é que fala Não se intrometesse Na verdade Essa notícia Provavelmente Não apareceria aqui Eu, Jota Privado Não iria falar Por quê? Porque os jovens Iriam lá Iriam ser atendidos Iriam lhes dar uma resposta Iriam regressar Para suas casas Mas não é isso Que acontece A polícia Sempre a dar asos Em situações sociais São policiais Que estão só aí Entram de biolo Está a entender Entram na corporação De biolo Não sabem o que é a constituição Não sabem o que é o artigo 47 Está a entender? Aqui no Brasil Eu vou dar um exemplo Não, aqui não é uma Mil maravilhas Mas É um país Que as coisas funcionam De uma forma ou outra Está a entender? Aqui Para você ser policial Para você ser policial Tem que ter faculdade Obrigatório Você tem que saber O mínimo da lei Está a entender? O mínimo Tem que ter faculdade Pode ser de administração Você tem que ter faculdade Para ser policial Não qualquer pessoa burra Vai entrar na polícia Como esses policiais burros Que temos aí na banda Olha Tenho muitos amigos policiais Muitos amigos militares Pessoas que cresceram comigo Está a entender? Até o momento Nunca ouvi nada deles Ah, J.P. Daí vezes também Eles participam Nessas situações Nunca ouvi Mas no dia que eu ouvir Que eles participaram Nessas ações Eu, J.P. Irei ver aqui Falar Condená-los Pelas atitudes Eu já falei isso com eles Pelo telefone Então é basicamente isso Ah, J.P. E esses teus amigos Têm faculdade? Não Mas estão dentro da polícia Estão a se formar Está a entender? E são pessoas Que têm coração Têm alma São pessoas que nunca foram bandidos Porque a maioria desses policiais Que estão aí na pira Entre outros São todos bandidos Que eram bandidos criminosos Foram inseridos na polícia Está a entender? Não, J.P. Está provado Estão a se inventar Estou a falar que faz Eu já vi pessoas Que foram altamente perigosos Em Benguela Que entraram na polícia Na terceira Na terceira esquadra Na terceira esquadra Aí na Bela Vista Tinha um polícia Se eu esqueci o nome dele Era bem famoso Aquele altamente perigoso Altamente criminoso Se eu esqueci o nome dele Está a entender? Tanto é que o Madi Era tão ameaçado de morte Que teve que viver Na delegacia Teve que viver Na delegacia Esse Madi Era bem famoso Já nos 2000 A 9 A 8 Por aí 2010 Era bem famoso Nessas bandas aí Do Lubito Está a entender? E era altamente criminoso Cometia altos crimes Altos crimes Está a entender? É basicamente isso Infelizmente E o que se vê Que não há intenção De mudar Sabes por que Não há intenção De mudar? Porque o próprio Ministro O próprio Ministro do Interior Vem a público Incentivar Essas Estas policias A cometerem Crimes Percebem bem? Vocês conseguem Entender? É isso mesmo O Ministro do Interior O Ministro do Interior O seu Comandante-Geral São pessoas Que vêm a público Incentivar Com que a polícia Cometa crime Basic L Família E o R J Está privado Na casa O vídeo de hoje foi esse Se inscreva no canal Ative as notificações Partilhe o vídeo Comenta Porque isso também é notícia Vocês não saberem Saber para nós Então é notícia A nossa campanha Para aprender A família de ele Com a família Deixe que atende Todos continua Os meus contatos Para a parceria Estão na descrição De nossos vídeos Querem se apanhar Muito importante Até ver Que chega até você Até ver Mais uma semana E aí